Qual a altura ideal para a cerca elétrica rural, para a criação de ovelhas? Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo canal. Estou um pouco sumido, mas sempre que possível, eu venho postando vídeos aqui no canal relacionado à cerca elétrica rural. Venho com alguns projetos e iniciei aqui a cerca do absoluto zero. Então, para você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, temos vários vídeos aqui no canal, onde eu falo, desde o momento da escolha de material, até o final da instalação da sua cerca elétrica rural. Sempre passando aí boas dicas e cuidados na hora da instalação. Então, para você que caiu aqui de paraquedas, eu quero te convidar. Se inscreve no canal, deixe seu like para ficar por dentro de todos os conteúdos. Então, vamos direto ao vídeo, pessoal. Então, meus amigos aí do canal que sempre vêm acompanhando meus vídeos, pessoal, como vocês bem sabem, eu iniciei aqui os projetos para estar criando o gado Nelore. Certo? Fiz aqui todo o cercado elétrico nas alturas ideais para estar criando o Nelore. Porém, eu encontrei algumas dificuldades aqui, principalmente pelo fato de que esse cercado é uma área pequena. E logo a gente estava tendo muito trabalho. E por esse motivo e outros motivos também, a gente decidiu estar migrando para a criação de ovelhas. Certo? Mas aí, para a gente estar criando as ovelhas, eu tive que mexer em todo o cercado e colocar aí os arames nas alturas, que é ideal para a criação de ovelhas. Hoje, você pode estar criando ovelhas aí no cercado elétrico, tanto com quatro arames ou com três arames. Você pode estar colocando numa cerca só positiva e uma cerca positiva e negativa. Então, pessoal, vou aproveitar também aqui nesse vídeo e vou estar respondendo algumas perguntas que alguns amigos, às vezes, fazem aí no canal, em relação ao seguinte. Qual a distância ideal aí de uma estaca para a outra na hora de estar se fazendo essa cerca elétrica. Então, eu vou estar aqui virando o lado da câmera. Vou mostrar para vocês aí qual foi as alturas dos arames que eu coloquei aqui. Os cuidados que você tem que ter. Vou aproveitar também para estar falando e passando algumas dicas aí para vocês sobre distanciamento de estacas. Olha aí, pessoal. Aí está a cerca. A gente abaixou aqui as alturas dos arames para estar colocando aí ovelhas, certo? Então, sendo bem direto, a gente vai passar logo aqui para vocês qual foi a altura que ficou essa cerca, certo? Sempre que você for fazer uma cerca elétrica, é muito interessante que você pegue uma madeira, coloque nela todos os espaçamentos aí do fio, as alturas que vai ficar, e utilize ela aí como matriz para não estar se perdendo. E não estar aí puxando o treino. Fica muito mais fácil para você estar fazendo o seu cercado. Então, pessoal, sempre se baseando aí, tirando suas medidas do chão. O primeiro arame ficou na altura de 25 centímetros, do chão para o primeiro. O segundo arame ficou na altura de 45 centímetros, que é esse daqui. O terceiro ficou na altura de 60 centímetros. E o de cima ficou na altura de 90 centímetros. Então, pessoal, você utilizando essas alturas já é o suficiente aí para estar criando ovelhas, tá certo? Lembrando, pessoal, que o que segura as ovelhas não é o arame, muito menos a distância de uma estaca para a outra. O que segura ela aí é o choque. Então, sempre importante que essa sua cerca, ela mantenha aí, no padrão aqui, é na mesma altura, certo? Para que as ovelhas, quando estiverem aí pastando, elas venham estar respeitando aí e não ultrapassando para o outro lado. Lembrando para vocês que tudo depende também do manejo, tá certo? Nenhum animal que seja mal manejado, ele vai respeitar. Isso independente do tipo de cercado. Se for cerca de arame farpado, ele vai tentar passar. Às vezes vai acabar se machucando. Se for choque, vai passar do mesmo jeito. Tudo depende aí do manejo que você está fazendo com o seu animal. Então, pessoal, deixando uma dica aqui para vocês. O que é que acontece? Vocês vendo aqui essas quatro alturas que tem esse arame, geralmente aí é recomendado a gente colocar, quando se faz uma cerca positiva e negativa. Caso vocês não saibam o que é uma cerca positiva e negativa, eu vou deixar aqui no link, aqui no card e na descrição, para que você esteja aí assistindo o vídeo onde eu falo sobre cerca elétrica rural positiva e negativa. Qual a diferença de uma cerca só positiva e de uma cerca positiva e negativa. Então, assim, eu sempre aconselho você a utilizar uma cerca positiva e negativa, porque aí é uma forma de você estar potencializando o choque da sua cerca. Então, aqui, sempre é recomendado, na maioria dos vídeos que eu assisti, profissionais da área que trabalham, eles recomendam o primeiro arame positivo, segundo negativo, positivo e negativo. Então, fica dessa forma. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Quando a gente fala que uma cerca é positiva e negativa, isso significa o seguinte. Quando o animal, ele chega e encosta aqui no fio, no arame de baixo, no arame de cima, é como se ele estivesse recebendo a descarga diretamente do aparelho. É como se ele estivesse lambendo os bornes do aparelho. Então, é uma forma de potencializar o choque. Mas aí, pessoal, a indicação padrão é essa. Porém, o que foi que eu fiz aqui? Eu inverti. Eu coloquei o negativo embaixo. Porque o que é que acontece? É muito comum o seu aparelho perder um rendimento, certo? Esse choque vai diminuir a potência dele por vários fatores. Fatores esses que são o seu arame está pegando na estaca, os isoladores estão estourados, um arame está encostando no outro. E um fator principal também é muito mato pegando no seu arame. Então, vai ser comum esse arame, esse seu choque, ele perder um pouco da potência dele. E foi justamente por esse motivo que eu fiz essa inversão. Eu coloquei aqui o positivo para o meio, para essa parte aqui, justamente porque o mato demora mais tempo para estar chegando nesse arame. Logo, assim que ela sempre fica aí potente. E de qualquer forma, sempre que o animal estiver pastejando, ele sempre vai encostar nesse fio, porque ele está aí na altura padrão, certo? Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Foi o que eu fiz aqui. Coloquei primeiro o positivo embaixo, porém, eu identifiquei que o aparelho teve uma perda muito grande do choque. Então, eu escolhi fazer essa inversão, justamente para estar livrando o arame do mato, para que o choque ficasse aí com a potência melhor. Pronto, meus amigos. Aqui, numa parte mais baixa do terreno, espero que dê para visualizar bem aí, eu coloquei um pedaço do cercado aqui, um pedaço muito pequeno, com três arames, porque aqui é uma parte, um buraco que tem, e dá acesso a esse pequeno açude aqui do vizinho. Então, eu fiz essa cerca aqui por fora, para que não ocorresse o risco aí das ovelhas que está caindo aqui dentro. Então, aqui, pessoal, quais foram as alturas que eu coloquei, no caso de três arames? Pronto, aqui ficou o seguinte. Vocês conseguem visualizar aqui também, elas não passam para o outro lado, não tem risco nenhum, tem bastante mato por aqui, mas elas não vão, porque levam um choque. Aqui tem um, dois, três arames. A altura ficou do chão para o primeiro arame, 30 centímetros, do chão para o segundo, ficou 50 centímetros, e do chão para o terceiro, ficou a altura aí de 80 centímetros. Então, se for o caso, de você for fazer uma cerca para ovinhos com três arames, dá muito bem para se fazer nessas alturas, e colocando a cerca aí positivo e negativo. Novamente, coloquei aqui o do meio, é o positivo, e o de cima e o de baixo são negativos. Sempre que ele coloca, que as ovelhas colocam a cabeça aqui nesse espaçamento, ela fecha o curto aqui e leva o choque em cima e embaixo. A mesma coisa aqui nessa parte de baixo, certo? Então, as alturas para três arames, fica essa daí. 30 centímetros, 50 centímetros e 80 centímetros. Pronto, pessoal. Agora, passando aqui a dica para vocês, respondendo aí a pergunta sobre as estaques e o distanciamento de uma para a outra. Como vocês podem ver aqui, eu tenho três estacas que estão muito próximas. O que é que vai me indicar que eu preciso ter uma estaca próxima? Vai ser aí o nivelamento aqui do terreno. Vocês conseguem ver aqui, que aqui tem uma descida e ali tem uma subida. Logo, se eu colocasse essa estaca aqui e puxasse, esticasse na mesma altura, 25 centímetros do chão, e lá 25 centímetros do chão e esticasse, aqui no meio, ele iria dar uma altura de mais ou menos uns 40 centímetros. E aí, dependendo, seria o suficiente para as ovelhas estarem passando para o outro lado. Tá certo? Então, o que vai definir aí o distanciamento das estacas vai ser se esse seu terreno é plano ou não. Nas partes mais planas, você vai esticar de um ponto a outro. Se a terra se seguir no mesmo padrão de altura, você não vai precisar colocar a estaca. Certo? Você vai colocar no final do arame o esticador e ele vai esticar passando ali pelas partes do isolador tipo W. Logo, ele vai ficar bem esticado como está aqui. Mas, nesse caso aqui, se eu puxasse ela direto, eu iria ter problema porque aqui ia ficar mais ou menos nessa altura o fio de baixo, o arame de baixo e aí as ovelhas poderiam estar passando por baixo. Aqui, vocês já conseguem ver que em uma parte mais plana, veja o distanciamento aqui que eu coloquei a estaca. Por quê? Porque ele segue aqui na mesma altura do chão. Então, logo, eu não preciso colocar outras estacas. Mas, aqui, temos mais uma subida. Então, para acompanhar o nivelamento do terreno, para acompanhar o tipo do terreno, a gente vai utilizando. Coloquei uma estaca aqui em cima e coloquei mais uma para cá. Porque, aqui, já seria o contrário. Se eu pegasse daquela estaca lá e esticasse para essa, aqui, agora, ia ficar encostando no chão. Então, sempre o que vai definir a distância das estacas vai ser o seu terreno. Quanto mais plano for o seu terreno, vai ser melhor para você estar utilizando aí e estar economizando com estaca. Está vendo? Então, meus amigos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Está certo? As alturas do arame são essas. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Está certo? Pessoal, lembrando que essa inversão de fase que eu fiz aí e que eu falei no vídeo, isso é algo que eu fiz aqui. Está certo? A maioria das pessoas que trabalham com cerca elétrica rural, antes de fazer isso, eu pesquisei. Faz algum, já faz um pouco mais de um ano que eu venho trabalhando aqui com a cerca elétrica. Então, aí foi uma modificação que eu fiz que serviu para a minha realidade. Está certo? Mas no próprio vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que foi um vídeo que eu fiz, eu indico lá a estar se colocando a cerca o primeiro arame positivo. Mas na prática aqui para mim, eu colocando o segundo arame com positivo, ele me serviu melhor porque eu não tive perca na eficiência do meu aparelho. Está certo? Então, só deixando essa observação. Então, espero que vocês tenham gostado. aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando, pessoal, seu comentário é muito importante. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que o seu comentário pode se transformar em um vídeo e pode estar ajudando aí também outras pessoas. Então, muito obrigado, até a próxima. Valeu!